Bom, bem-vindos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vai ser um vídeo diferente de todos aqueles que eu tenho publicado. Porquê? Porque eu não vou-vos mostrar um sítio daqueles de águas cristalinas, daqueles sítios que nós sonhamos a vida todo um dia conhecermos, nem estou-vos a mostrar uma grande cidade. Eu estou no interior do Brasil, portanto eu também não vou-vos mostrar as grandes cidades conhecidas mundialmente como Rio de Janeiro ou São Paulo, nem estou nas zonas das praias. Eu estou mesmo no interior do Brasil, eu estou muito perto de uma cidade chamada Uruaçu e é essa cidade hoje que eu também vos vou mostrar, mas neste momento agora estou num rancho. Um rancho no interior do Brasil, são sítios onde as pessoas aproveitam para passar o fim de semana ou descansar para estar em família, ok? É isso que eu vou-vos mostrar agora e depois um pouco da cidade de Uruaçu. Deixem-se estar aí, acompanhem este vídeo. Vou deixar aqui dois dados curiosos entre a comparação entre o nosso país, Portugal e o Brasil. Eu desde que cheguei aqui, eu percebi desde o primeiro dia que a noção deles do que é longe e do que é perto é completamente diferente da nossa. Para eles fazerem, imaginem, 300 quilómetros, 100 quilómetros para ir e vir no mesmo dia, para eles é algo completamente normal, o que para nós já é extremamente longe. Outra coisa é estas placas que aqui estão, esta placa que está aqui ao lado, isto são lombas. Lombas é uma coisa que existe com muita frequência no Brasil, coisa que nós em Portugal não temos. Isto é duas coisas, duas notas que eu vos queria deixar. René é aqui a família. Malu, queres vir aqui? Anda aqui. Olha, uma coisa engraçada. Eu vou de igual a Deus para Portugal. Olha, aquela placa que estava ali das lombas, para nós somos lombas, vocês chamam aqui quebra-mola. 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 Ou então... Lombada. Lombada. Portanto, são nomes completamente diferentes daqueles que nós estamos habituados também, ok? Portanto, mais diferenças que eles têm em relação a nós aqui em Portugal. Vou agora aqui correr, não é? Enquanto eles estão a procurar ali o nosso almoço fantástico, nós vamos fazer ali um churrasco maravilhoso. Vamos fazer aqui um caminho agora pela terra batida, durante um ou dois quilómetros, até chegarmos ali ao lago, que agora está com um pouco menos de água, mas nós vamos ver. Bora lá. Estamos aqui a chegar ao lago, não é? Este é o lago onde as pessoas aqui da zona do Uruaçu, Niquelândia, vêm até... Às vezes até para quê? Para pescar também? Sim, para pescar. Eles vêm para ter lazer com a família. Ok. O lago agora, ele tem uma baixada muito grande. Pois, ok. Porque quando você filmar ao redor, esses pedaços de morro aqui, cerro... Estava tudo coberto d'água? Tudo coberto d'água. Ui, isto é há quanto tempo? É que isso baixou? Ah, isso aqui já faz uns 3, 4 anos que ele chegou, nesse nível. E como é que se chama o lago? Serra da Mesa. Serra da Mesa. E há bocado também me deste uma informação importante que eu acho para quem nos está a ver, que é um dos maiores lagos do mundo, ou foi um dos maiores lagos do mundo, não é? Sim. Serra da Mesa. Quem quiser pesquisar no Google, é só pesquisar. Bora lá ver. É, estas tacas de madeira que estão ali mesmo no meio do lago, antigamente, há 3, 4 anos, é isso, não é? Estavam completamente cobertas, estes morros, estes altos que aqui estão, estava tudo cheio d'água, e eu mesmo até lá acima e cobria isto tudo, portanto, isto perdeu muitos, muitos e muitos litros de água, e hoje provavelmente já não é um dos maiores lagos do mundo, não é? Tchau. 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 Já me encontro aqui na cidade de Uruaçu, e está na altura de conhecermos esta pequena cidade no interior do Brasil. Tchau. Bom, já me encontro mesmo no centro, no centro, no coração da cidade de Uruaçu, estou na avenida principal, como vocês podem ver é uma avenida bastante grande, tem para aí sensivelmente um quilómetro e qualquer coisa, se não tiver dois quilómetros, toda ela é com casas muito baixinhas, e tudo é comércio de uma ponta à outra, praticamente. Tem cerca de 40 mil habitantes, e é uma cidade que está em crescimento, portanto é uma cidade que nos últimos anos, inclusive, tem tido mais habitantes, a natalidade tem crescido, e também a cidade tem crescido para as extremidades, infelizmente só a parte central, só mesmo esta avenida, é que é a zona que é o chamado coração da cidade, ela não está a crescer a nível de lojas para outras ruas, principalmente está-se a concentrar só mesmo aqui nesta avenida principal, mas a cidade tem crescido. Bom, já chegoumos aqui perto da catedral, eu vou chamar aqui a minha Malu, que faz parte da minha família, que irá depois também esclarecer algumas questões que nós possamos ter em relação a esta catedral, isto não é uma igreja, para não Malu? É, é uma paróquia, paróquia Santana Catedral, de Uruaçu de Goiás. E já tem quantos anos? Já há quantos anos é que ela existe aqui em Uruaçu? Isso vai fazer 63 anos, ela foi criada no dia 20 de maio de 1957. Em 57, então? 30 de maio, desculpa, dia 30 de maio. 30 de maio, ok. Bora lá, vamos conhecer por dentro, vamos ver a catedral por dentro. A porta lateral, a principal está fechada, provavelmente deve ser porque não deve estar a acontecer rigorosamente nada neste momento dentro da catedral, mas já agora aproveito. Malu, aqui é a escola onde tu estudas também, não é? Sim, aqui é o Colégio Nossa Senhora Aparecida, é uma instituição de freiras. É das mais conhecidas aqui em Uruaçu? Sim, uma das melhores escolas aqui de Uruaçu. E vai até que idade, mais ou menos, aqui? Desde o maternal das férias iniciais até o terceiro ano do ensino médio. Ok, vamos embora, vamos conhecer aqui. E é coordenado por freiras. Ah, são as freiras que dão aulas e tudo? Sim, não, elas não dão aulas, são professoras. Ah, as diretoras ou quem gera a escolinha, não é? Ok, bom, já vamos entrar agora na catedral. Uma coisa que eu noto é que a igreja está toda ela muito bem arranjada, muito bem estimada. Os vitrais estão todos limpinhos, o chão, o teto, está tudo muito higiênico. Está uma igreja muito, muito, muito bem conservada. Bom, a minha querida Malu que me está a acompanhar nesta jornada deste dia para eu poder fazer este vídeo para vocês sobre a cidade de Uruaçu foi falar com a irmã para podermos... A irmã, a freira, aqui responsável, ou uma das responsáveis aqui pela escolinha para eu visitar a escola. Vamos lá. Eu vos expliquei a minha querida Malu que está aqui, fez questão de falar aqui com a irmã, Solange. Muito prazer e obrigado por esta visita que nós vamos fazer à escola aqui em Uruaçu. É o imenso prazer de mostrar o nosso colégio para esta ex-aluna e para o senhor que vem pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos ao nosso colégio, à nossa casa. Obrigado, Solange. Vamos lá, vamos ver então. A área dos alunos chama-se área de convivência. Lugar onde a gente se encontra para o recreio, para festas. Lugar que os pais também vêm muito aqui para buscar os filhos. Ficam aqui conversando. Área de convivência. Área dos encontros com as pessoas. Área dos encontros com as pessoas. Uma hora parecida com o vetorônio passado 60 anos de existência. Quase tanta existência como a igreja aqui à frente. A igreja é como diocese. Certo. Chegamos dois anos depois da diocese, fundação da diocese mesmo, aqui no Goiás. As irmãs vieram para cá, tinham poucas condições, não tinha nem professores formados. Não existia este avião. Então, as primeiras professoras foram as irmãs dominicanas. Fomos formando assim muitas turmas. Depois fomos tendo professores, professoras, nossos próprios alunos, retornando como professores. Ah, que bom! E o colégio foi construindo durante esses 60 anos, não é? E isso tornou o ambiente familiar. Familiar. Porque os alunos tornaram-se professores. Com certeza. Até hoje temos muitos professores que são ex-alunos. Formados aqui. Formados aqui. Depois vai para a faculdade, faz a faculdade aqui ou fora, depois retornam para cá. E isso sente-se, porque há pouco eu disse à irmã quando entrei, eu senti logo uma boa energia. E isso sente-se aqui dentro. É, alegria de a gente botar na missão, não é? Porque também a educação é uma verdadeira missão. Nós, como dominicanas, somos de fundação portuguesa. Ah, bom! A nossa fundadora, Tereza de Saldana, era uma grande educadora. Ok. E eu transmiti isso também para todas nós. E vocês vão passando para as futuras gerações. Sim, passando para as futuras gerações. É isso mesmo. Obrigado eu. Dentro da escola, a irmã vai nos dar o privilégio de nós podermos entrar aqui dentro, porque aqui dentro, vejam só, estão araras, um passo artífico do Brasil. Vamos lá. O que é isso? Olha, 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 olha. O que tu queres me picar? Olha, estes são uns preitaralhoso aqui. Muito giro, olha. E o Tucano tem que me ir embora que ele me quer picar os pés. Vamos. Vamos. Aqui no pátio eles têm uma piscina de areia, mas é uma piscina de areia tingida de tom de azul, para eles sentirem que estão na piscina. Olha lá. Olha lá. O que é isso? Olha lá. O que é isso? Vou controlar a aula toda de capoeira e agora vou entrevistar aqui os craques aqui do Uruaçu ou os tuos craques. Vamos baixar, vamos baixar para que vemos todos aqui. Olhem lá, Barcelona, como é que vocês se chamam? Digam lá. Zanetti, Zanetti, Alexandre. Bom, pessoal das ventas, não é? De Barcelona, Real Madrid, do Flamengo, que eu já vi ali. E o melhor clube em Portugal, vocês sabem qual é que é? Benfica? Não, não pode ser, é o Porto. Vai, digam lá, adeus para Portugal, mora, mora, mora. Tchau, tchau. Adeus, Portugal. Isso, tchau, tchau. Tchau, tchau. Para terminarmos a nossa visita de hoje, aqui à escolinha, vamos visitar. A irmã Solange vai-nos mostrar a sala, o grande auditório aqui da escola. Estas escolas têm um auditório. Grande parte das escolas em Portugal não o têm. Estamos em Uruaçu, no interior do Brasil. Irmã, quantos lugares tem este auditório aqui na escola? 350 lugares sentados. Sentados. Bom, e é aqui que vocês fazem as grandes festas, não é? Do final do ano. Sim, as grandes festas, formaturas, festa dos pais, das mães, datas comemorativas do colégio. É, um auditório privado só da escolinha. Agradecer muito pela sua presença aqui no nosso colégio. É muito agradável estar com você aqui. Muito obrigado. Principalmente com a sua esposa, que é a nossa ex-aluna. Isso, esteve aqui. Fiquei muito feliz com ela. Mas eu quero mandar um grande abraço para Portugal. Eu morei no colégio do Ramalhão seis anos. Eu amo o Ramalhão, amo as pessoas de lá. Professor João Carlos, um grande amigo. A Madre Teresa, que era diretora. Então, eu fui professora lá também no Ramalhão. Em seis anos. Morei seis anos. Então, quero mandar um abraço para todos. Professor João Carlos, se você, por acaso, tiver a ver esse vídeo, receba o nosso grande abraço. A nossa saudade imensa, imensa do Ramalhão, de Portugal, de Sincra. Quer dizer, eu amo o Sincra. Eu amo o Portugal. Eu me tenho um pedacinho grande. Grande. O tamanho do Portugal dentro do coração, não é? O tamanho do Portugal dentro do coração. Bom, depois da visita à Escolinha e à Catedral aqui do Uruaçu, viemos de volta novamente até à Rua Principal. Aliás, toda a cidade vem toda a dar ideia aqui, porque isto é mesmo o coração, é o centro. É aqui que toda a gente se encontra. É aqui onde estão os melhores restaurantes, as melhores boates, as melhores lojas para se fazer compras e até mesmo as grandes superfícies a nível de supermercados. Bom, agora vou tentar arranjar o meu telefone, porque o meu telefone avariou-se em pipa, numa das ondas, quando estava a apanhar um golfinho. Vamos ver se eles arranjam aqui o telefone. Bom, meus amigos, olha, então é assim, estou aqui com a Figuiane e com o Fábio, foram 5 estrelas que tentaram fazer tudo por tudo. Boas notícias e mais notícias. O telefone dá para ser recuperado, a tele se estragou, mas eles fizeram um grande trabalho e eu quero lhes agradecer. Obrigado, está bem? Quando verem em Uruaçu, já sabem, é aqui que têm que vir, está bem? Tchau, tchau, tchau. Obrigado. O meu filho sonhava com este momento há muito tempo. Para quem tem filhos pequeninos como eu, 4 aninhos, ele está habituado a ver no YouTube um indivíduo chamado Lucas Neto, em Portugal não é muito conhecido, mas no Brasil é muito, e está aqui o boneco, porque em Portugal não temos nada disto. Lucas Neto, mora lá ver. Já viemos comprar um picolé. Bom, e agora estou aqui numa das pontas da grande avenida central aqui da cidade para ir aqui às pamonhas, que eu adoro. Para quem nunca experimentou, há doces, há salgadas, e é feita à base de milho. Eu vou-vos mostrar como é que é lá dentro. Bom, já estão aqui na cozinha, vão fazer uma amonia doce para eu experimentar. Aliás, porque eu já comi algumas feitas em Portugal, é a primeira que eu vou comer aqui no Brasil. Bora lá. No meio da avenida principal tenho este posto que está aqui, que é o único, o único semáforo que existe na cidade de Uruaçu, mas que está desativado. Eles perceberam que a dada altura o semáforo só complicava o trânsito mais do que ajudava. Portanto, foi desativado o único semáforo da cidade. Bom, esta rotunda aqui, que tem este pássaro grande, e é mesmo assim que ele se chama, pássaro grande, é o símbolo da cidade de Uruaçu, e é aqui que começa a grande avenida Tocantins, que é a avenida principal. Começa exatamente nesta rotunda aqui, e vai até lá abaixo, sensivelmente, 2 km. Bem, meus amigos, chegou a altura de despedir-me daqui do interior do Brasil, desta cidade que muito bem me acolheu. Foi ótimo, conheci pessoas novas, conheci uma família que não conhecia, e vou jantar em jeito também de despedida aqui, num dos melhores restaurantes da cidade, que fica aqui na avenida Tocantins, que é o Planalto. Vamos lá, mora lá! Meus amigos, eu tive o prazer aqui de conhecer o proprietário do restaurante Planalto, vinha-me no coração no centro do Uruaçu, Mosse, diz adeus aí para Portugal. Meus queridos, já tens isto aberto há 26 anos aí? 27 anos, estamos aqui já na segunda geração, começando com o meu pai aqui há 93, esse ano agora a gente completa 27 anos trabalhando aqui. E aqui nas novas instalações estás aqui há quanto tempo? Essas instalações aqui foram feitas há 3 anos atrás. Foram 2 anos de construção, trabalhando sem parar aqui dentro. Mosse, olha, obrigado pela sua simpatia, aconselho a toda a gente que vier ao Uruaçu para vir aqui até ao Planalto. Inés, a gente que agradece a vizida do Sul e o pessoal de Portugal, que estiver passando por aqui no Brasil, em o estado de Goiás e no assunto, faça por uma visita, será bem-vindo. Mosse, obrigado, obrigado por isso. Tchau, tchau, pessoal.